Olha aí, corta tudo, tudinho, até a sua cabeça. Vamos lá, olha aí, tesoura por um real, quem vai? Já tá fraco hoje, tia. Opa, fala aí grande. Como é que é? Um real só, leva uma tesoura, um real, tia, promoção. Tesoura, um real. Vai aí? Vamos lá, um dinheirinho aí, por favor, um real. Não, tem vários modelos, né, Vídeo? Vários tipos aí. Fala, freguês. Tesoura, promoção, um real. Uma pra você também? Deixa eu atender o rapaz aqui. Um real, ô, ô, Fernando, chega aí, Fernando. É tão barato. Uma tesoura, promoção, né, meu? Uma tesoura pro alemão aqui. Uma tesoura aí, aí. Aê, aê, o... O que que foi pra mim? Pô, o que vocês fizeram pro cara aí, meu? Pera, você já foi atendido, já atendeu freguês aqui. O que que você tem, meu? Hã? Agora vai a sua tesoura. Agora uma tesoura igual pra ele. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí, vamos conversar, espera um pouquinho. Vem cá, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem uma tesoura aí, ó. Tô vendo no anúncio. Então, ele já levou a dele, agora... Ah, ele é trouxa? Uma tesoura porra aqui. Vai, você que é trouxa. Bata aqui. Tesoura 99, tesoura... Tesoura a um real. Fala, meu amigo. Tesoura, aí, ó. Tesoura por um real. Um real? É. O que que você acha? Vai querer uma? Vai querer uma? Tá precisando de tesoura em casa? Pode pagar aí, por favor. Pode pagar. Isso aqui, como é baratinho aí... Tesoura, tesoura, fala aí. Tesoura por um real. Um real, meu mano. Vê uma pra mim também. Uma, duas tesouras. Ô, Fernando. Passa a mão, Fernando. Uma tesoura pro alemão aí primeiro, aí. Uma tesoura pro alemão aí. Vamos lá, uma tesoura. Aê. Boa, boa. Beleza. Maravilha. Agora uma tesoura pro magrão aqui. O quê? Mas espera aí, ó. Você vai empomar, meu. Pega, pega, pega ele. Pega, pega ele, pega. Para a grande. É um real pra levar uma tesoura. Por que tão barato assim? É promoção, né, meu? Promoção. 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 Vai então, uma tesoura, duas tesouras. Ô, Fernando, chega aí. Uma tesoura pro alemão aqui. Uma tesoura já sai, tá? E uma tesoura aí. Aí. Valeu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, o que foi? Vem cá, espera aí. Pera aí. Calma, calma aí. Calma aí. Alemão. Tesoura, irmão. Tesoura. 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 Agora é esse aqui, ó. Agora é esse aqui. Agora é esse aqui, ó. Uma tesoura pra ele, alemão. Vai, vai, vai. Opa, 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 opa. Opa, 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 calma aí, 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 calma aí. Promoção, um real, tesoura. Vai querendo, vai. Então já vem pro cara aqui. Tô parado. Olha, tá dançando aqui. O cara já pediu aqui. Vem, uma pra mim. Não, você tá demorando, pô, vai. Então, ó, pra você? Uma pra mim. Ô, Fernando, uma tesoura pro alemão aqui. Vamos lá. Aí, uma tesoura. Aê, belê, ó. Vem cá. Ô, que que é, ô? Ô, tesoura, o que é? Vou pegar uma palhaçada dessa? Ô, meu, calma aí, velho. Tá precisando de gostar, ó. Calma aí, velho. Deixa eu devolver. É, pra senhora, eu quero pegar meu dinheiro também. O cara quer me pegar aqui, meu. O cara quer me pegar aqui, ó. Ô, o que que é? O que que é, meu? O que é, meu? Vem cá, meu. Vem cá, meu. Com a quantidade que eu tenho, então eu posso fazer bom preço aí. Ô, Fernando, por favor aí. Pô, vai dar logo a tesoura pra esse cara aqui, que ele tá enchendo aí. Cara chato, né, meu? Vai tesoura pro cara aí. Vai tesoura aí. Aí. Vai, 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 vai preparando. Agora esse aqui. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí. Vem, opa, aqui. O que não falta é troco aqui, ó. Prontinho aí. Aí, eu mando trazer mais aí. Não esquenta não, tá, meu amigo? Ô, Fernando. Tesoura pro alemão aqui. Valeu, deixa comigo. Deixa comigo. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Pronto, duas. Agora quatro, sua. Quatro tesoura pro amigo aqui. Quatro, quatro, quatro tesoura. Vai, pega ele aí, pô. Pega o cara aí. Pega o cara, meu. Pega o cara, meu. Pega o cara, meu. Vai. Quebrou o quê? Quebrou o tesouro da mãe? Isso dá azar na vida. Pegar a tesoura da mãe é que nem xingar a madrinha. Dá um azar danado. Ô, meu amigo. Ô, Fernando. Uma tesoura aqui pro alemão. Olha o zadeiro aqui que ele chegou pro leu. O que é que é assim? Calma, calma, calma. Calma aí, pô. Não falha a chata aqui. O que é que é? O alemão, o alemão. Ô, Fernando. Ô, Fernando. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Pega a tesoura dele. É esse aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui. Dá, 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 dá. Promoção é bom por isso, né? Todo mundo quer. O que que é? Não é roubado isso aí, não. Pra tá tão barato. Senhora, vem cá. Faça, faz, por favor. Eu até me ofendo quando as pessoas falam. Eu tenho cara de cara que embrulha as pessoas? Eu tenho cara do quê? Fala, minha senhora. Eu dou uma honesta, hein? Homem honesto. É, mas, pô. Um real tá muito barato. Eu vou levar um. É promoção, meu amigo. Tudo bem. Promoção seu e dela. Deixa eu vender logo pra ele, que pelo menos ele já vai embora, que eu não gosto de freguês assim que fica duvidando de mim, viu? Ô, Fernando, faz favor aí. Uma tesoura pro alemão aqui que duvidou de mim aí. O cara duvida, né? O que que é isso? Hã? Então, ele já levou a tesoura. A tesoura é isso aí, meu. Agora a senhora vai levar uma tesoura dessa também. Não, a senhora vai levar uma dessa, igual essa daí. Ah, o que é isso? A senhora quer o quê? O que a senhora quer? A senhora quer essa? Deixa eu explicar. Ah, pra você também... Essa tesoura aqui eu só ponho pros trouxos juntarem na barraca aqui. O que é isso? Aí... Ô, 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 calma. Calma, calma. Ô, calma. Vai na tesoura da mulher. Uma tesoura aí, viu? Dá a tesoura. Vai levar, vai. Dá a tesoura dela que eu vou segurar ela. Dá a tesoura. Dá a tesoura. Calma, meu. Calma. Tá doida a mulher. Segura. Ô, cara, vai pra lá. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vai lá, vai lá, vai lá. É brincadeira? É brincadeira? É brincadeira, é brincadeira. Brincadeira, deixa eu falar. Calma. Meu papai tá nervosa.